Bom dia, pessoal do YouTube. Mais um dia Deus nos concedeu para a honra e glória do santo nome dele, né, pessoal? Que ele nos dê muita saúde, muita sabedoria e paz a todos nós, né? Então, pessoal, hoje nós vamos fazer um passo a passo. Hoje nós vamos fazer uma, vamos enfeitar uma latinha, vamos decorar uma lata, né? Só que eu vou decorar uma pequena. Então, pessoal, a gente vai fazer esse passo a passo aqui, né? Vou mostrar para vocês esse passo a passo. Mas antes, dê uns likes aí, se inscreva no meu canal e olha, muitos likes, tá, pessoal? Eu já volto com o passo a passo com vocês. Então, pessoal, então vamos ao passo a passo, né? Hoje nós vamos fazer essa lata, como eu já falei para vocês, né? Vamos decorar essa lata. E o que você vai precisar? Você vai precisar da lata. Aí a lata, quando você tira o rótulo dela, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar desse jeito assim, ó, sujo. Você vai pegar uma faquinha e vai tirar esse grosso dele aqui, né? Quando você tirou todo esse grosso aqui, ó, aí você pega uma... Aqui, aqui já tirou. Você pega um paninho com gasolina ou com querosene ou qualquer solvente que você tiver aí, aí você limpa e ele vai ficar assim. Eu não consegui tirar assim 100%, mas, ó, já ficou bem, ó, né? Então, tirou, limpou tudo. Então, o que é que nós vamos precisar? Da lata, que já está aqui. Nós vamos precisar do primer. Ó, primer. Vamos precisar da PVA, tinta branca PVA. Vamos precisar, porque daqui também é PVA, pessoal, olha. Mas eu misturei um pouquinho de ocre da xadrez, olha. Eu coloquei três gotas dentro do vidro inteiro de PVA branca. Aí ela ficou beijinha, tá? Depois eu mostro pra vocês por que eu fiz isso, tá? E vamos precisar de termolina leitosa, que é pra gente fazer a decoupagem da lata. Termolina leitosa. Vamos precisar de verniz fosco pra depois... Porque quando a gente passa a leitosa, aí ela fica grudando, assim. A lata fica grudenta, assim. A gente põe a mão assim e fica grudando. Então, a gente passa o verniz fosco. Mas você pode passar o verniz brilhante também, tá, pessoal? Aí é você que escolhe. E você vai precisar também de um estilete, tá? Vai precisar de pincel velho, uma vasilhinha com água, ó, pincéis, ó, né? Três pincéis velhos e uma vasilhinha com água. Vai precisar de paninhos, né? E vai precisar de papel. Olha, eu vou usar, pessoal, esse papel aqui, olha. Eu não sei o nome desse papel, mas onde você chega no bazar, onde vende coisa pra artesanato, todo esse material que eu te mostrei aqui, você encontra nas casas que vende artesanato, tá, pessoal? Ou em bazar, né? Tem uns bazar aí que é bem surtido, eles têm. Então, aí eu comprei esse papel, ó. Né? Olha como ele é atrás, ó. Ele é um papel mesmo, aparentemente. Só que é bonito, ó. Esse tem esse, tem assim, tem assim, ó. Então, aí eu já cortei esse desenho aqui pra fazer a minha lata, né? Eu já cortei ele. A gente pega a tesoura e recorta ele. Recorta ele, assim, bem recortadinho do ladinho, assim, ó. Aí ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar desse jeito, ó. Né? Então, eu já recortei pra adiantar. Né? E recortei esse aqui também, mas eu acho que eu não vou usar ele. Né? Mas eu vou deixar ele aqui. Recortei esse pra lata, esse aqui pra trás, pra frente, pra trás, né? Porque, às vezes, a gente deixa a lata virado. E aí aparece atrás também que tem que ter uma decoração. Então, o que é que eu vou fazer com esse papel, pessoal? Eu vou colocar ele na água, tá? Eu vou colocar ele na água. Ó, pus um prato com água, ó. Não sei se tá dando pra ver aí. Ó, aí eu molho ele bem inteirinho, ó. Molho ele inteiro. Ó. Aí, o que que eu faço? Eu tiro ele daqui da água. Eu tiro ele daqui da água e coloco ele aqui no pano, ó. Coloco ele aqui no pano. Bem certinho. Ó. Tem mais um aqui, ó. Que é pra eu... Talvez eu vá usar ele. Então, eu vou molhar ele aqui um pouquinho. Aí, a gente coloca ele aqui. Ó. Aí, eu pego esse pano aqui e jogo por cima. Que é pra secar, tá, pessoal? Então, tá. Então, agora nós vamos fazer a pintura da água. O que que eu vou precisar agora? Vou precisar desse pincel maior. Ó, desse pincel aqui, ó, maior. Vou pegar o primer. Vou pegar o primer. Vou dar uma balançada nele. Ó. Aí, eu faço isso. Eu vou pôr por dentro, tá, pessoal? Faça por dentro e por fora, tá? Ó. Joga uma quantia lá dentro. E não sei se tá dando pra você ver. Daqui a pouco eu te mostro. Espera só um pouquinho. Tá dando pra ver? Ó. Eu pinto a lata inteirinha, inclusive os cantinhos aqui, tá, pessoal? Não pode deixar nada sem pintar. Vai bem com cuidado, bem devagarinho, pra você pintar tudo a sua latinha. Vamos fazer um trabalhinho bem bonitinho, tá? Enquanto isso, pessoal, olha, se inscreve aí, ó. Deixa bastante likes, bastante comentário. Eu gosto, tá, pessoal? Gosto muito de comentário. Gosto muito de... Os likes ajudam. Que às vezes você assiste. Às vezes até você assiste, beleza? Vai me ajudar. É isso que eu preciso. Que você assista. Mas se você já tá assistindo, o que que custa? Aperta lá, na mãozinha lá. Dá um like lá pra mim, tá bom? E eu agradeço vocês, a todos os meus inscritos. Muito obrigada por tudo, tá, pessoal? Que Deus abençoe a vida de vocês. Grandemente, tá? Então, agora eu pintei por dentro. Agora eu vou fazer o quê? Vou segurar aqui, ó. E vou pintar aqui. Ó. Pinta cantinho por cantinho, ó. Isso aqui é Prime, tá? Você que tá chegando agora. Meu nome é Carmen. Esse é o canal RT Rústica. Aqui a gente aprende de tudo, viu, pessoal? Aqui a gente aprende e ensina. Aqui a gente aprende a fazer vaso, a gente aprende a plantar flor, a gente aprende de tudo. Eu só não faço aqui receita de comida, tá? Mas o mais a gente faz quase tudo. Flor de papel, flor de evéliar, flor de qualquer material que dê pra fazer flor, tá? Amo fazer flor. Pelo menos eu tento, né? Então, aí depois que a gente faz, passa essa primeira aqui, a gente vai deixar secar, tá, pessoal? Aí eu passo duas dessa aqui, tá? Passo duas dessa aqui. Depois eu passo duas de PVA branca. Passa duas de Prime, duas de PVA branca, tinta branca, e deixa bem secar bem. Se você quiser, não quiser branca, é aquilo que eu te falei. Você coloca o xadrez, umas gotinhas de xadrez na PVA branca, que daí fica a cor que você quiser. Pode ser até vermelha, tá, pessoal? Então, eu também pinto aqui, ó. Também passo aqui. Então, aí eu passo a primeira camada, eu passo meio fina. Aí, depois que ela seca bem seca, aí eu venho e passo a segunda. Aí a segunda eu passo um pouquinho mais grossa, tá? Então, tá feita essa aqui. Então, eu já adiantei a minha. Eu já adiantei a minha, eu vou mostrar pra vocês a cor que ficou quando eu coloquei as gotinhas do... do xadrez dentro, tá, pessoal? Aí ficou assim, ó. Olha como ficou bonito. Ó. Ficou lindo, né? Aqui eu não pintei. Olha dentro. A tampa também, ó. Aí aqui eu vou enfeitar ela. Só não vou enfeitar aqui agora, tá, pessoal? Porque eu vou enfeitar hoje a branca, tá? Depois eu mostro o final dela pra vocês. Então, como eu quero fazer uma toda branca, então eu já adiantei ela, olha. Já adiantei ela. Aqui tem duas de prime e tem duas de PVA branca. Então, ela tá toda adiantada, toda sequinha já, ó, pra gente poder trabalhar, tá, pessoal? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a termolina. Se você não tiver, pode ser cola branca. Essa cola mesmo branca de rótulo azul. Então, eu prefiro ela. Aí eu vou pegar um pincel mais molinho. E vou passar, vou pregar esse papel aqui, pessoal, olha. Vou passar ele pra cá. Deixa eu ver, eu vou pôr ele aqui na emenda. Não, né? Não, vou pôr ele aqui. Pôr ele aqui. Então, eu vou passar a termolina. O que é que eu faço? Eu vou lá com o pincel lá dentro mesmo. Ó, vou colocar ele bem no meio da lata. Isso aqui é uma cola. Mas se você tiver cola aí própria pra decalpage, ou então cola branca, pode fazer, tá, pessoal? Não tem nada, não. Pode fazer que não dá nada, não. Ó, agora eu vou pegar o meu papel, olha. Viu? Quando a gente põe ele na água, pessoal, ele não enruga, tá? Se você não pôr na água, ele tem... A probabilidade dele enrugar é grande, tá? Mas assim não, assim ele não levanta a bolha, ele não enruga. Ó, como fica legal. Aí. Legal, pessoal? Ficou bonito? Olha que legal que fica. Agora eu vou pôr uma aqui atrás. Olha que bonito. Vou pôr uma aqui atrás, ó. Essa menorzinha. Essa menorzinha aqui. Onde que tá? Aqui, 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 aqui. Ó, vou pôr ela aqui nessa emenda. Pra cima. Ó. Olha aí. Olha lá. Então, pessoal, aí ficou assim, né? Eu coloquei esse daqui, ó. Né? Aí, e coloquei esse aqui atrás. Então, ficou assim. Aí, eu peguei esse pincelzinho aqui, ó. Fui na tinta verde maçã. Mas você pode fazer beijinho. Pode fazer a cor que você quiser. E aí, você faz assim, ó. Que é pra complementar aqui, ó. Tá? Pra dar uma complementada no... No desenho. Faz assim em toda a volta, tá, pessoal? Tá? Tá? E aí, você fez assim em toda a volta, né? Aí... É... E aqui também, ó. Faz aqui também. Não vou fazer, porque senão eu vou ficar toda a vida aqui, tá? Vou adiantar os passos. E aí, também, você pega um pincelzinho, um palitinho. Eu até dobrei a pontinha do palito, ó. Aí, eu pego a tinta verde. Esse aqui é PVA verde musgo. PVA verde musgo. Aí, eu molho ali, ó. E eu faço assim, pessoal, ó. Faço uma pinta. Eu faço uma grande e vou descendo, ó. Uma pintinha. Aí, eu faço várias pintinhas dessa aqui. Fazer uma aqui, ó. Essa aqui ficou muito grande. Tá? Então, você faz assim, que é pra acabar de complementar o desenho da tua lata, tá? Tá. Aí, eu quero fazer uma lata pra colocar papel higiênico, tá, pessoal? Então, vamos lá no passo a passo da tampa agora, tá? Aqui, você já sabe. Você termina aqui. Faz igual eu te expliquei aqui, ó. E depois que você terminar, você passa termolina leitosa de volta. Aquela que você colou o guardanapo, o papel. Pode ser guardanapo também, tá, pessoal? Aí, você passa em todo o desenho. Passa por cima de tudo. Opa, sujou aqui. É que tá molhado isso aqui. Então, você vai passar por cima de tudo. Nem vou usar mais agora, porque sujou o pincel. Tá? Então, você vai passar por cima de... Vai passar em toda a lata. Todo cantinho por cantinho da lata todinha, você vai passar termolina, tá, pessoal? Passa em tudo. E espera secar. Porque primeiro você vai fazer isso aqui que eu te ensinei. Vai fazer uns arabescozinhos, né? Que eu vou te mostrar na outra como que é. E daí, você passa termolina em tudo e espera secar. Tá? Aí, secou. E agora, eu vou colocar pra secar e vou fazer a tampa, tá? Eu não vou fazer, pessoal, a tampa dela aqui não. Porque senão, eu vou estragar ela. Tá? Porque eu já fiz a outra. Então, eu vou mostrar pra vocês em uma tampa velha como fazer, tá? Vou mostrar em uma tampa como fazer. Essa tampa aqui não é... É só uma simulação. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu abri um buraquinho nela. Peguei o estilete, fiz um cortinho assim. Fiz uma cruzinha. Daí, eu peguei o estilete e fui cortar nele de redondo. Tirei bem redondinho. Porque daí, você coloca isso aqui, ó. Antes de você cortar com o estilete, você passa a caneta aqui, ó. Passa a caneta que é pra ficar a marca ali. Ficou a marca da caneta, você corta em cruz. E daí, você vai tirando com a tesoura ou com o estilete mesmo, até ficar do tamanho desse aqui, ó. Desse tamanho aqui. Então, esse aqui, ele tem o encaixe desse, tá, pessoal? É aqueles de cortina. Isso aqui chama ilhóis. Você encontra isso aqui nas casas de... Nos bazar, tá? Bazar encontra ou em casa de artesanato encontra, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você fez o buraco? Aí, você vai encaixar ele aqui, ó. No buraco. Às vezes, ele tem que ficar encaixado bem... Assim, com dificuldade, tá, pessoal? Não deixa ele encaixar bem certinho, não. Porque senão, depois, ele fica saindo, ó. E aí, encaixou, ó. Encaixou. Aí, ele ficou assim, ó. Aí, você vem e coloca essa outra aqui, ó. E aperta. Pronto, ó. Fechou, né? Aí, fica assim, tá? Aí, eu vou mostrar pra você na outra tampa como é que ficou. Olha aqui, pessoal. Como ficou, ó. Ó. Então, ela fica certinha, tá, pessoal? Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar na minha lata. Aqui, ó. Minha lata. Que já tá prontinha aqui. Que eu já preparei pra mostrar pra vocês, ó. Vou colocar o meu papel higiênico aqui dentro. Vou tirar esse miolo dele aqui, ó. E aí, se eu consigo tirar, né, pessoal? Porque isso aqui é difícil de tirar. Tem papel que sai facinho, mas tem uns que é difícil. Então, você tira esse miolo dele, tá, pessoal? Porque senão, não funciona. Eu sou meio desajeitada com essas coisas aí. Eu não sou muito delicada, não. Nem tá saindo. Se eu puxar, ele sai todo. Então, eu não quero puxar. Ó, você viu aí, né? Ó. Aí, você vai colocar aqui dentro. Ó. Aí, você... Toda hora que você quiser usar o papel, é só puxar aqui. Entendeu? É isso aí. E olha aí. Uma lata que ia pro lixo, né? A gente ia jogar fora. Olha aí o que que virou. Virou um belo de um artesanato, né, pessoal? Olha aí. Aqui, pessoal, é assim, ó. Aqui eu peguei um pouco de tinta marrom. É... É tinta marrom, tá? Tinta acrilex marrom. Pode ser de tecido ou pode ser PVA também. Eu peguei, assim, só sujei a beiradinha, assim, ó. Que é pra dar esse aspecto, assim, de envelhecido, tá? Aí, ele dá esse aspecto envelhecido. Como eu passei a termolina leitosa em tudo, como eu passei a termolina leitosa em toda ela, então, ela ficou grudenta, né? Aí, ela ficou grudenta, mas aí, eu peguei e passei o verniz fosco. Passei o verniz fosco nela inteirinha, ó. Tá? E fiz aquelas bolinhas que eu mostrei pra vocês lá. Olha aqui, ó. Eu fiz tudo antes de passar o verniz, tá? Olha, como eu dei uma trabalhada aqui, que é pra... Pra intensificar mais o desenho, pra não ficar parecendo que foi colocado, né? Não tá parecendo que foi desenhado, né? Por isso, porque a gente brinca, dá umas brincadeiras, assim, faz um... Algumas coisinhas, depois vocês dão uma sujadinha aí, ó. Que ele fica bem legal. E olha a tampa como ficou, pessoal. Vou mostrar bem de pertinho aqui pra vocês, ó. Você está dando pra ver? Não ficou bacana, pessoal? Ó o fundo, ó. E por dentro também tá tudo pintadinho, tá? Aí você coloca lá no seu banheiro, né? E aí pronto. Fica lá aquela coisa linda, né? Então, aí eu também peguei e fiz essa, ó, pessoal. Fiz essa. Aqui, ó. Então, fiz todo o passo a passo que eu mostrei pra vocês, ó. Fiz tudo, ó. Pintei por dentro, por fora, ó. Né? Agora eu vou passar... Vou colocar esse desenho nessa aqui, ó. Olha que linda, pessoal. Que vai ficar. Só que eu não vou abrir a tampa dela. Tá? Eu vou deixar ela sem tampa. E essa dali que eu pintei, essa aqui, ó. Essa aqui também eu vou deixar tampada. Tá? Eu vou deixar ela tampadinha. Eu vou decorar a tampa dela. Ela tá úmida ainda, tá, pessoal? Então, eu não posso mexer ainda. Eu vou decorar a tampa dela e já vai tá pronto. Tá? Vou colocar esse desenhinho aqui, ó. Não, esse não, porque esse não combina. Vou colocar um outro que combine com esse aqui, ó. Tá? Porque esse aqui é muito pequenininho demais. Esse daqui, sabe onde que eu quero pôr ele? Quero pôr ele aqui, ó, pessoal. Olha que lindinho que fica. Olha que é bem legal, né? Olha. Esse aqui é um gargalho de garrafa, ó. Né? Aí, o que que eu vou pôr ele aqui, ó? E depois eu vou pôr uma suculenta aqui dentro. Vai ficar uma suculenta aqui dentro. Beleza, pessoal? Então, olha. Como ficou essa latinha aqui, luxo que ela ficou também, né? Olha. Então, agora eu vou tirar todas essas coisas daqui pra mostrar pra vocês tudo como ficou. Coloca o pincel na água depois, tá, pessoal? Senão, depois você não limpa mais. Então, aí essa aqui eu vou decorar mais tarde. Então, essa é a nossa carro-chefe, ó. Essa aqui é a que ficou tudo pronta pra você ver, né? Ó lá. Então, essa eu vou pôr ela em cima dessa aqui. Ó, assim. Essa aqui. Pra você ver bem, olha aí que linda que fica, pessoal. Ó lá. Tá dando pra ver direitinho? Então, pessoal, por hoje é só que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Se inscreva no meu canal. Dê uns likes aí pra me ajudar, tá, pessoal? E não perde o próximo vídeo, não. Porque no próximo vídeo vai ter lembrancinhas, tá? Muito legal, pessoal. Não perde, não. Assista aí, tá? Beijo. Bye, bye. 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 Bye.